HOMENS Por que que eu fiz isso amiga? HOMENS o que que vocês querem saber Pra saber se uma mulher... Saber pra saber e saber Preciso saber e saber Saber sabiar se uma mulher tá afim De você Se você tentou chamar ela pra sair E ela não deu migué né Porque ficou dando migué É porque não quer muito sair com você Eu acho que é uma boa dica Porque geralmente a galera já começa tentando chamar pra sair E já fica meio que a menina Ai meu cachorro morreu Ai mas minha mãe foi internada Ai se ela tá dando Se ela tá dando muito migué Já é um sinal de que ela não tá muito afim É e uma outra dica que eu acho assim Bastante válida é que as vezes ela não pode sair mesmo Mas já fica até dica pras meninas também né Pra não perder o bof Porque as vezes o bof pensa ai mas nem tá afim Já sugere outro dia então assim Sexta eu não posso Mas e sábado Porque ela vai ter uma reciprocidade de que ela quer sair Agora tem homem que as vezes me procura assim E fala que ai Luiz eu já chamei a menina pra sair E umas 5 vezes cada vez uma pessoa morreu E ela nunca saiu comigo E agora o que eu faço? Meu desista! Se mata! Ou viram o furado! Dá em cima da amiga! Não vou dar em cima da amiga não! Que os cara dá em cima da amiga e vai ver se a outra quer né Diz que funciona as vezes Será que é verdade? Porque a gente nunca funciona não Não Deus que Deus! Ainda bem que eu não peguei esse bosto também Essa porra ai Ainda bem que eu não peguei esse galinha Que tolê não tem foco não Mas as vezes a gente dá um sinal bem descarado E tipo os cara não percebem velho As vezes tipo a mulher se joga E o cara não percebe Ai sei lá Elogia Normalmente a gente elogia e E fica tipo A pessoa fica meio Parece que não entende os tem que se jogar Ai amiga no seu caso você olha com umas cara meio de tarada pros caras Ai as vezes meio assim eles entendem A Ana uma vez eu tava lá com ela A menina eu fiquei com vergonha alheia pelo menino E eu acho que o menino realmente não é verdade Acho que o menino não percebeu Não me lembro Eu tava com vergonha pela Ana A Ana tava se jogando e o menino Eu peguei? Não O pior que você não pegou Eu acho que ele não percebeu mesmo Ou ele não gosta da menina assim né Que fica tipo Eu não me lembro disso mas Ai amigo um loirão desse ai eu pegava jogada mesmo É bem rampeira mas Dá pra comer Dá pra comer Uma outra coisa que as mulheres costumam fazer bastante quando elas estão afim É não enrolar pra ficar pra responder mensagem Mas claro que eventualmente né Ela pode fazer assim um charmezinho ou outro Demorar um pouquinho pra responder Vai demorar de mulher Tirando a Ana que é meio lesada da cabeça Que demora 3 dias e acha que se passaram 2 horas É meia hora e ela acha que já passou o dia inteiro Agora eu posso responder Agora eu posso responder já dei um tempo 10 minutos 10 minutos o nível de desespero da menina Ela acha que não foi muito sacrifício né Ai gente agentei 10 minutos Mas nada não O que importa é que essa menina responde 10 minutos Você é meio lesada que nem a Ana Não importa a pessoa responde Então assim isso que interessa né E que não seja 2 semanas depois também Porque eu acho que quem demora 2 semanas pra responder Acho que tá pegando os outros né É É Passar com outra marmita As outras marmitas azedoras Falar aquele ali mesmo É Tá em banho maria aqui Vou preparando o negócio Pra fritar daqui a pouco É Aí também pode ser Uma coisa também é Quando você tá conversando com a menina Se ela mantém contato visual com você Se ela fica tipo meio fugindo Procurando outra coisa Virando pro lado Cruzando o braço Acho que é bom reparar também na linguagem corporal né Se ela sorri Se ela presta atenção no que você fala Ou se ela só responde o que você pergunta assim né E de cara feia né É Tem uns caras que a gente só botando um chute na boca do cara né O cara não percebe nem pra 8 nem pra 80 né É Também não percebe quando a gente tava vindo Mas não percebe também quando a gente tá tipo Não tá né Mas a gente fica Meu, tenho que sair Aí depois outro dia Oi Aí você então tem que sair Oi Minha avó morreu Oi Ah então tô passando mal Você nunca dá assunto E o cara fica insistindo E as vezes tem uns caras que você é até meio grosseiro assim O cara fala Ai linda Você já ignora ele pensa Não vou ouvir De novo Ela é surda Ainda fica Por que você não fala comigo É É Ainda fica cobrando fazer humiliation Então gente Pelo amor de Deus Isso não né Não Então é aí que já entra né A mulher que ela tá interessada Ela dá assunto pro cara Ah Se uma pessoa deu o tempo dela pra você Ela já tá tipo com uma boa demonstração de afeto assim Então assim As vezes você tá chegando uma menina na balada ou na rua Essa menina fica muito Ai não tem que ir embora Tem que não sei o que Ah não a minha amiga tá me chamando Ah não sei o que Tipo nem força a barra Se toca Provavelmente ela tá ocupada mesmo E se ela tiver afim de você Ela vai dar um jeito de voltar depois E falar Ai não desculpa Foi mal Era só minha amiga que queria sei lá Dar comida pro cachorro no meio da balada Claro que não né Não dá comida pro cachorro no meio da balada Mas era Sei lá só minha amiga que queria uma ajuda com a make Mas agora já tô aqui Eu tô aqui Mortei Mortei Então a pessoa dá um jeito E assim E mais do que dar assunto Ela tem paciência assim Que ela fica com paciência Que por exemplo Eu quando eu tô afim O cara tem que ser muito retardado assim Pra eu desanimar Porque meu Eu quero pegar o cara Então A Ana já lembrou dos casos Porque né A Ana já A Ana já Eu tô, eu tô, eu tô Verdade Então assim O nível de tolerância da mulher Quando ela tá afim ela aumenta Então assim Você conta aquelas piadas ruins A mulher que não tá afim Ela já te olha com velha de bosta Ela já fala Meu filho Por favor Exceto eu que riu de qualquer piada ruim Quando eu entendo É Que aí já entrou o caso da Ana Que a Ana é bem Bem risonha mesmo Aí também tem isso né É verdade Aí a pessoa fala Não, ela tá rindo porque ela tá afim Não, ela tá rindo porque é a Ana Então assim Isso aí não conta Mas eu não né Eu sou meio cara de cu né Às vezes assim Fico com ela de bunda Mas às vezes até quando Ela tá afim gente Ela fica tipo É verdade É verdade Tá Mas assim As mulheres normais Geralmente assim Quando elas estão afim Ela fica rindo Às vezes o cara fala Oi Você A não ser que você faça uma coisa assim Muito bizarra que qualquer um Perderia a paciência Mas tirando isso Não Ah Outra coisa também acho que é o toque né Que tem aqueles mais assanhadinho assim Que já tava conversando pegando não sei Se a mulher tá afim ela vai meio que deixando né Se pegar um pouquinho daqui 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 É É É É Vai ter criança assistindo né Mas então assim Passando do limite E tomar muito cuidado com o sorriso e com aquelas dicas que são bem batidas que o homem leva muito a sério E acho que é site masculino que ensinou isso pra eles Eles acreditam ferozmente nisso daí Que mulher que fica arrumando o cabelo Que fica muito E fica rindo é porque necessariamente ela tá afim Viu Você pega uma menina que nem a Ana Ela acorda, dorme, come mexendo no cabelo Ai gente mas meu cabelo é muito mexível É então aí a Ana tá afim de Deus do mundo A Ana tá afim do planeta É Alô que eu tô carente de qualquer um Mais ou menos isso Mais ou menos Ué Deus não falou pra gente amar todos os homens? Não, brincadeira Jogou a charme e tá dentro né Então acho que é isso mais alguma dica? Ai tem uma dica Chega a ser A louca Não, chegando agarrando não pode Não, não pode Porque isso é pra conquistar É Tem que ser devagarinho Ah, chega chegando pode Mas depois que a menina já mostrou todas assim Demonstrou pelo menos uma parte boa das dicas que a gente deu Ai você pode arrascar Você ainda pode tentar aquela dica de novela né Que você vai até metade ficar Ah, a verdade vai até metade você não pode Esperando aí se a outra pessoa for Pô, susou de batom aqui Se a outra pessoa for ela mesmo já se entrega né Olha aí ó, essa dica é boa Essa dica é boa E aí você faz isso e arrasa nós na fita nós que voa Espero que funcione né Manda ver aí depois conta pra nós Então é isso gente Espero que funcione Vamos ver o negócio aí como um todo Arrasa nas piestas Pega as gatas Só não vai pegar a amiga Da em cima da amiga Da mãe da menina Porque esse negócio aí queima a cara de vocês Então escolhe uma só E vá a luta com essa Se não deu certo Procura outra de outro grupo social Que pelo menos eu e a Ana assim A gente odeia Independente de onde a gente tá namorando ou não De um cara ficar sei lá dando em cima das duas Então escolhe uma Da mesma rodinha você vai pistola com todo mundo É Então Senão às vezes você vai até conquistar Mas aí descobriu que você veio em cima da amiga dela também E você pede Então é isso Beijo, beijo, beijo Tchau Cada pessoa tem um padrão por exemplo Eu falo muito louco assim Então assim Fala pouco que nem a Ana já Eu falo muito pouco Tipo Ironia Demorei pra processar né Ironia É A Ana não sumiu a mente no vídeo E a cara dupla né Mas então Se a menina fala pouco que nem eu Não vai ter muita dificuldade Mas se for uma menina Lerda Lerda igual eu Aí a gente demora pra responder Mas eu te respondo É É Ficar processando lá a resposta Pode demorar algumas horas Mas uma hora sai цен a denen Boa tarde Mas um aman no mês Veja Tchau Boa tarde Legenda Adriana Zanotto